A greve dos médicos residentes do hospital de base completa hoje oito dias. Quase dois mil atendimentos já foram suspensos até agora. Repórter Carla Esquizato, ao vivo de Rio Preto, tem novidades desse caso pra gente. Tudo bem, Carla? Bom dia. Oi, bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos. Tem novidade sim, viu? Hoje à tarde acontece uma reunião em São Paulo que pode definir aí o fim ou não desta greve. 102 municípios da nossa região foram prejudicados aí com esta paralisação, viu? Mais de 300 médicos residentes estão de braços cruzados desde quarta-feira passada. Até agora, Casa Grande, essa paralisação atingiu quase 2 mil pacientes. Consultas, pedidos de receita, quase tudo está sendo remarcado para o ano que vem. Os residentes, eles reivindicam um reajuste já aprovado e que não foi repassado para todos os profissionais do estado de São Paulo. E hoje de manhã eu conversei com o coordenador da comissão de residência do hospital de base aqui de Rio Preto. Vamos ver então o que ele disse. Houve uma adesão não completa dos residentes, em algumas especialidades não houve aderência total. E nessas especialidades o atendimento está normalizado. Em outras atividades onde os residentes aderiram completamente, realmente o atendimento está prejudicado. Mas a instituição está fazendo um esforço grande para remarcar esses atendimentos e os médicos contratados e os docentes por si só ir lá e atender esses pacientes. A gente sabe que existe hoje uma assembleia em São Paulo dos residentes. A gente está esperançoso que até a semana que vem isso volte à normalidade. Por enquanto ainda estão paralisados? Por enquanto, boa parte dos residentes estão paralisados. Bom, Marcelo, como vimos então aí na entrevista, greve por tempo indeterminado. Esperamos que hoje à tarde tenha aí uma decisão, não é? Eu volto com você no estúdio. É o que os pacientes realmente esperam, né, Carla? Fica todo mundo muito preocupado, ainda mais com essa previsão de consultas remarcadas só para 2017. Por mais que a gente esteja no fim do ano, quem precisa do atendimento não pode ficar esperando, né? Carla, obrigado pela participação. Bom dia pra você.